Olá amigos da dança, agora em Joinville no festival de dança, vamos dar uma espiadinha, tem coletiva de imprensa com Julio Boca, balé de Sodré, balé nacional do Uruguai. Julio, primeiro, bom dia, é um prazer e agradecer a possibilidade de estar neste festival, já leva, vai cumprir 31 anos, e, bom, sei o que cuesta em nossos países ter apoio para o que é a cultura, e, então, bom, agradeço que se tenha seguido luchando para que um festival tão importante possa seguir estando em pé. Eu cheguei ayer com dois bailarines da companhia de China, desde China, perdão, e também, sendo do outro lado do mundo, estive recién no segundo concurso internacional de dança que se faz em China, também tentando transmitir e incorporar dentro da cultura de China a dança. Também está fazendo um trabalho muito lindo e ver os dois países opostos de melhorar o que é a cultura e a educação sobre o que é a nossa dança. Como já disse, é um prazer estar aqui de novo, em Brasil. Eu tenho trabalhado vários anos com a Lívia Municipal de Rio e, na verdade, é um privilégio poder estar. Eu me retirei em 2007, e essa foi a minha última função de minha carreira, depois de 27 anos de carreira profissional, e me radiquei em Uruguai, em um país um pouco mais tranquilo, onde tinha a necessidade de poder sair a um supermercado e comprar tranquilo, sem um autógrafo, sem uma foto, ter um pouco de minha vida. Depois de um ano e meio sem fazer nada, realmente fazer nada, estar em minha casa, desfrutando de algo que durante toda minha vida não pude, empecé a ter a necessidade de poder transmitir e devolver o que eu aprendi no mundo em quanto à dança. Empecé a ir a concursos, empecé a ter de novo uma relação com o mundo do ballet. E em 2010, se me ofereceu dirigir o Ballet Nacional de Uruguai, o Sodre, uma instituição que este ano, o Ballet, cumple 78 anos. Tinha uma grande trayectoria que, bom, que estava, lamentablemente, muito deixada. A partir do 2010, o 1 de junho de este ano, cumpli três anos na direção, se foi feito um mudança muito importante. É uma companhia que este ano começou a trabalhar em outro sistema, em um sistema de fideicomiso, em que o salário o dá o governo, e a mantenção do teatro novo, porque se inaugurou no 2009, o mantém o governo. Mas o que é as produções, todo o manejo de gestão, é privado. Foi uma das coisas que eu pedi, e ter a liberdade de poder gestionar em formação privada, porque é muito mais rápido, mais ágil, e mais a do que se trabalha no mundo, desde primeiras companhias. Com esse mudança, tive a possibilidade de não só manter os bailarinos que já faz anos, e que são estáveis da companhia, mas fazer audições. Todos os anos, eu faço uma audição, na qual se dá a todos por igual a possibilidade de trabalhar na companhia, e têm contratos anuales, os contratos se renuevan anualmente. Dentro da companhia, tem 65 bailarinos, de quais, digamos, o 60% são uruguaios. Muitos uruguaios também têm tido que irse afuera para poder trabalhar, têm voltado. E tenho bailarinas de Argentina, Perú, Venezuela, Paraguai, Brasil, Estados Unidos e España. Temos quatro grandes temporadas dentro do teatro, de três grandes produções de ballet e um programa mixto de obras contemporâneas. Desde que começamos até agora, a quantidade de público se superou. Realmente, o público apoia muito o que estamos fazendo. Sempre estamos com sala llena. É uma sala de 1.800 pessoas. Que é para Uruguai e Montevideo, que é muito pequeno, que tem um milhão de pessoas, Montevideo, é muito. E sempre, em nosso repertório, temos empezado com Giselle, fazemos Lago, temos Balladera de Macarrova, La Viuda Alegre de Roland Hain, Cascar Nuez é uma produção nova, Corsario de Almarie Holmes, coreógrafos como Vicente Nebrada, um grande coreógrafo venezolano, coreógrafos como Cararais, Maurício Bainro, obras de Nacho Duato, de Killian, Forsythe, e também dando possibilidades a coreógrafos uruguaios. Também o Ballet, saiu de giras internacionais, que antes tampouco o fazia, fazia muito específico algum país limítrofe, mas temos feito giras latino-americanas desde México hacia baixo, temos estado na España, na Itália, este ano vamos a Oman, vai ser a primeira vez que o Ballet Nacional de Uruguai vai estar no Teatro Colón de Buenos Aires. Estamos programando uma gira por China no ano que vem, uma gira europeia por Alemanha, França. Minha intenção é colocar esta companhia não só como está agora, um nível igual que na região, mas levar a um nível internacional, trabalhar como no American Ballet, ou na Operação de Paris, ou no Marinsky, ou companhias que são as mais fortes neste momento do mundo, e poder competir, sanamente, mas poder competir com elas. Ese foi um pouco o que fizemos nesses três anos, que se pode fazer em pouco tempo também, não se necessita dez, veinte, treinta anos para poder fazer coisas importantes com a cultura e a educação. Depois estamos fazendo PADESCLAP, que é um dúo clásico, no qual é o primeiro acto, onde o estão interpretando dois bailes na companhia, Maria Richeto, que é uruguaia, mas foi durante 16 anos solista da American Ballet, que foi voltado a ajudar a este novo crescimento da companhia, e Ciro Tamayo, que é um chico de 19 anos, que eu há dois anos incorporo na companhia, que é, se a recebido parte da Escola do Royal Ballet, e, e, bom, eles apresentam um pouco o que é o, entre comillas, sanamente, um pouco o circo, salto, giro, isso que a gente gosta, parte do marketing, e, 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 depois, estamos fazendo With Awards, uma coreografia de Nacho Duato, um grande coreografo espanhol, que também aqui, se mostra outra faceta da companhia, é uma companhia clásica, mas a intenção, agora um bailarín tem que poder fazer tudo, não só bailar clásico, senão também contemporâneo, é uma obra contemporânea na qual se trabalha muito o que é a conexão entre as parejas, em quanto a a parte íntima de o que que refleja neles. E a última peça de um grande coreografo, e também difícil de obra de teráro de ele, de Chiri Killian, Sinfonieta, é uma das primeiras obras que foi, está mais relacionada também a o que é o clásico. E, bom, é um coreografo que trabalha muito com a musicalidade, é muito musical e é muito importante essa parte da nossa carreira, a música. são diferentes obras de algo mais neoclásico, clásico e contemporâneo que vamos a apresentar amanhã na noite. Han venido 36 bailarines de a companhia e, bom, espero que que goste do que estamos apresentando. É uma companhia jovem, tampouco tão jovem, porque em China agora me enterou que na companhia china trabalham até os 24, 25 anos, sacan e entra gente jovem, renuevan e já várias companhias trabalham de essa forma. Então, talvez ter um bailarín já de 23, 24, já não é ser jovem. Já passou de moda isso. é um prazer de novo, graças pela invitação e graças à prensa por estar presente porque é algo que se necessita levar informação à gente, sobretudo nesta época onde tudo está rápido e onde se não se mantém informado a gente se olvida muito rápido. Fiquem ligados, Amé, tem muito mais. Fui!